Bom dia, meus amores! Então, desenhando aqui uma mandala e conectando com a minha essência. Essa ferramenta maravilhosa que é a arteterapia através do processo das mandalas. Quem me acompanha sabe que eu uso essa ferramenta como autoconhecimento para a busca da verdadeira essência. Essa parte aqui que eu estou desenhando da mandala, na verdade eu já desenhei, né? Eu só estou contornando ela aqui. Essa parte aqui, dentro da ferramenta de autoconhecimento, que é a mandala, ela representa os nossos dons e talentos. Essa área da mandala. Então, trabalhar com mandalas, com a arteterapia, é um trabalho de autoconhecimento, de você saber quem você é, saber o que você quer da sua vida. E aí, eu sempre falo assim para os meus alunos, né? Que eu tenho um método que chama-se método mandalas que curam. Que não existe mandala feia, que não existe mandala errada. Existe apenas a expressão do teu consciente, né? Do teu inconsciente, através da mandala. Por isso que é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, através da arte, com as mandalas, você consegue saber muito da tua história. Você consegue saber, né? Se conhecer quem é você. E, além disso, fazer desenhos maravilhosos, se conectar com você, admirar a sua arte. Não existe arte feia, não existe... Às vezes, eu escuto as pessoas me dizendo assim... Ah, eu olhei a mandala do fulano e achei a mandala do fulano melhor que a minha, mais bonita. E, gente, não existe isso. Cada mandala é única, é individual, é a expressão de quem você é. Então, não adianta você brigar com a mandala ou comparar a mandala. São aspectos seus que você tem que trabalhar através da arte. Claro que quem está muito apegado ao seu ego, quem está muito preso ao ego, vai achar a mandala, ah, eu não gostei, vai comparar. E aí, o que eu digo para quem me acompanha? Bom, ao invés de você se comparar, né? De você achar que a tua mandala está horrível, que está fora de um padrão. Olha para você que aspectos da tua vida que você acha que não está legal. Que aspectos da tua vida você acha que tem que melhorar. Porque a mandala é isso, é uma reflexão de você mesmo. É uma ferramenta maravilhosa para você se conhecer. Então, ao invés de você julgar, criticar, ah, por que essa mandala está assim? Eu não gosto dessa mandala, ela não está legal. Pega e vai para a reflexão. Porque a gente só muda aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente entende, aquilo que faz sentido para nós. Então, muitas vezes, a pessoa quer uma mudança na vida dela, mas ela não quer se conhecer. E não quer superar os seus limites, não quer superar aquela crença que ela tem, aquele paradigma que ela tem. E eu falo isso, gente, porque eu estou nesse processo aí, trabalhando com as mandalas, há mais de um ano, mas eu sou treinadora, sou coach há muitos anos. E eu percebo muito claro a auto-sabotagem. E as mandalas foi uma maneira de eu trazer para o mundo, assim, para os meus clientes, meus seguidores, uma maneira da pessoa se conhecer para ela atingir aquilo que ela quer. Porque só o consciente, gente, prestem muita atenção nisso, só o consciente não tem força para mudar a tua vida. Só o consciente não tem força para mudar. Você tem que ter uma relação entre o teu consciente e inconsciente. Então, se você não faz uma purificação do teu inconsciente e não toma decisões daquilo que você quer, a tua vida não funciona. E nada melhor do que realmente a arteterapia com as mandalas, no meu ponto de vista, é claro, né? Para você fazer essa purificação, para você se conhecer, para você mudar aquilo que você precisa mudar hoje na tua vida. Então, a pergunta para você é, o que você precisa mudar hoje na sua vida que não está deixando você ir para o próximo nível? Que mudanças que você precisa fazer? Essa é a pergunta. Bom, após essa reflexão aqui com você, curta. Vou continuar aqui a minha mandala. Hoje eu tenho um grupo, a mentoria ao vivo dentro do método mandalas que curam com os alunos, né? A gente está ativando os arquétipos das deusas gregas. Vou continuar aqui a minha mandala e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! Obrigado.